aí oi aí pessoal os porquinhos aí ó tô aqui no machaca aqui nos amigos nos olha aí quantidades de porquinhos aí ó foi oi aí ó aí ó bichinho dos leitãozinho aí ó olha aí pessoal, olha os bichinhos aí olha os pô 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 tudo curioso, olha esse amarelinho aqui vai comer minha mão aí meu o que foi, vai comer minha mão agora tá uma dó né pessoal tô tô feliz aí vai ter um final aí triste né mano olha aquele ali que bonitinho olha aí pessoal, a quantidade de porquinho eita esse aqui, esse aqui é o menorzinho olha aí ó, tudo bonitinho né mano depois os caras matam né mano não tem coragem de matar não olha aí ó esse pô 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 esse pô pô tem mais ó ó tem mãos aí ó bastante porquinho ó bastante nema lá, olha o que eu assim aí ó aqui ó o que é bonitinho né mano, como que assim quase de... né... matar o bichinho né mano... olha aí ó... tá dó velho... eu não mato não mano... olha aí ó... tá dó velho... eu não mato não mano... olha aí ó... coitadinho né mano... olha aí ó... coitadinho né mano... olha esse malhadinho que bonitinho velho... coitadinho né mano... olha esse malhadinho que bonitinho velho... coitadinho que bonitinho que bonitinho né... olha esse malhadinho que bonitinho cara... esse aqui duas cores... olha esse malhadinho que é mais da hora né mano... olha aquele pintadinho que bacana ó... pintadinho ali... olha esse pintadinho que da hora velho... tá todos eles é bonitinho né mano... olha aí ó... dá dó né velho... vou ver que o bichinho aí vai crescer e depois vai... virar bisteca né mano... vai fazer o que né... por mim não tinha matança mas... porro mata... beleza pessoal... só o vídeo dos porquinhos aí... valeu... até o próximo vídeo então aí... valeu... foi... valeu... valeu...